...mais graves, tem se mostrado com um potencial de contágio extremamente agressivo, fazendo com que diversas instituições, inclusive do Estado, do setor produtivo, passem a ter dificuldades de operar devido ao número de pessoas afastadas. ... Eu passo a falar com o seu metálogo, eu passo a falar com o seu metálogo, que é o seu problema, a gente recebeu de volta, vamos à conclusão. Bom, gente, como todos estão acompanhando, essa semana era a nossa previsão, essa semana é a nossa reunião, o nosso pico, diante disso a aumentação é a 28 horas, e a febre uma decoração, ontem, em uma vez, acima de 30 mil casos, A gente, com a qualidade da porta, 4 mil anos de certeza, a gente tem um salão de valor. Ou seja, estamos aumentando bastante a incidência, mas ainda sem aumentar a mesma coisa. Ou seja, é isso que mostra esse gráfico. Então, ainda além de nós, temos a incidência, há outro gráfico diferente. Ainda além de nós, porque nós vivenciamos pioramente, quando o ano passado, a gente olha a ordem de qual a mutariação. A gente tem um cumprimento, mas também olha a mensagem em relação a Armas Olímpicas, a Pfizer. E diante disso, a gente traz dados importantes. Na última semana, vamos considerar em lugar a última semana, pegar a penúltima pelas cheias, 1.829 pessoas, pegar a penúltima pelas pernas e 4 mil vezes. E o síndrome respiratória, a penúltima pelas doenças, individualiza a penúltima pelas pernas. Quando a gente olha, em março, no mês passado, Quando a gente vê, olha, em internação, nós temos um total de 1.370 pessoas em internação. Então, apesar de ter uma incidência muito maior, três vezes agora, daqui a esse mesmo período, a internação, nós estamos observando que ela é muito inferior, a internação. Ela observava no ano passado. Isso mostra como a vacinação é eficaz diante ainda de uma variante menos grata, mas ela ainda tem que ter uma variante menos grata. E aí, esse gráfico mostra a relação da linha, da incidência, e as comunas, como as vacinas, internações, elas sempre tem a vacinação menor, a nossa incidência, internação, e o que elas estão observando agora, a nos tornar um homem, a incidência, a índia, o que elas estão vendo, mas no número de passeios, agavando a integração, bem menor, o que elas estão fazendo? Agavando a alteração, a gente tem com January, a núncia, o que elas estão fazendo? São est석os e as reforças são muito elevadas, muito importantes pelo planejamento do Estado. O Estado teve o compromisso de manter os pedidos, o disrespectful, o Estado tem mais compromisso, E a propulsão de pessoas que interna e relacionadas a todas as pessoas. Ano passado era 2, vem uma relação a todas as pessoas. Hoje a cada 100 pessoas que moritavam, quase aparentes, internavam a 100 pessoas. Hoje a cada 100 pessoas que deram a doença, 0,09% é internavam. Então, você vem com a ideia, ela é no seu caso, então, é uma ideia. Uma vai perceber. Então, dado muito menor do que nós vivenciamos ano passado. A propulsão da gente passou, do ano passado, esse ano aí, a propulsão. E agora nós tivemos, na última semana de óculos, 87 óculos na última semana. Sendo que, no pior momento, em março, ano passado, foi 2.777 óculos numa semana. Então, a gente tem, em março de 77, uma desproporção em relação a isso também. UTIs no Estado, menos de 35% estão ocupadas no Estado. Vale mais uma vez o destaque, nós tivemos muitos leitos mantidos. O Estado manteve mais de 2.100 leitos no Estado. Alguns municípios remanejaram esses leitos. Por isso, a ocupação em alguns municípios é mais alta. Mas nós não tivemos boa parte desses leitos. E a menor parte da enfermaria é ocupada por Covid, um pouco mais de 10%. Então, temos 96 pacientes aguardando o leito de UTI. É uma fotografia. Esses pacientes estão sendo internados durante o dia. Mas chegamos a mais de 800 na época da onda roxa. E a FEMIG, diante disso, principalmente em Belo Horizonte, que vem sofrendo uma ocupação maior. Como eu falei, a gente não... A gente mantém os leitos no Estado como tudo, mas Belo Horizonte está tendo uma ocupação maior pelo remanejamento dos leitos, pelas outras doenças. A FEMIG está abrindo 20 leitos de UTI e 102 leitos de enfermaria. Então, ontem, o complexo de urgência deu novos 10 leitos ali no João Paulo II e João XXIII. Hoje, a ocupação já caiu para 84% da UTI pediátrica. Voltamos a trazer pacientes de outros municípios, de UPAs. O pronto-atendimento está mais vazio, o tempo de pele está menor. Então, a gente está agindo, mesmo com o que o governador falou, a dificuldade da manutenção da escala, porque muitos afastamentos estão acontecendo. Como vocês viram também, tem o Hospital da FEMIG que suspendeu as férias de alguns servidores para manter a escala. A dificuldade hoje é as pessoas adoecendo, conforme as leitos, mas tendo que afastar o trabalho. Então, um grande esforço do Estado para garantir assistência. O nosso ponto agora é ter assistência para as pessoas, porque o pico chegou, é questão de dias, e agora é a gente garantir essas duas e três semanas, especialmente, de maior pressão sobre o sistema de saúde, para a gente começar a sentir essa melhora também nos hospitais. Todo esse esforço, e além disso, o Estado está em mais de 45 milhões de reais, iremos passar aos municípios, para que eles consigam melhorar o atendimento das UPAs, dos hospitais, garantir leitos, e o Estado está investindo na manutenção de leitos, e melhorar nesse momento de piora de atendimento, especialmente atendimentos de pronto-atendimento. São, na proporção, muitos sintomáticos, e estamos distribuindo também muitos testes rápidos. Então, temos aí 729 municípios sem óculos nos últimos 15 dias, esse é um bom indicador importante para a gente, 690 no último mês. Então, diante disso, incidência muito alta, mas ainda com leitos desocupados no Estado, mantém-se a onda verde como proposta. Então, iremos, no ano que vem, mais cerca de um milhão e meio de testes rápidos, distribuímos agora, desde sexta-feira passada, mais quase 500 mil testes, estamos falando aos municípios, vamos embora dos postos, das UPAs, para não levar os pacientes a locais de atendimento de urgência, para que a gente teste quanto mais pessoas melhorem. Então, o Estado vai distribuir, na parte da semana que vem, mais de um milhão e meio de testes rápidos para o Estado. Então, o nosso maior ganho da pandemia, isso tudo só está acontecendo sem tantos casos graves, como ano passado, pela vacinação. Então, destaque que nós temos aqui, ultrapassamos 37 milhões de doses aplicadas, sendo que o público-alvo, acima de 12 anos inicial, que agora vem as crianças, já chegamos a 87,37% de duas doses aplicadas, e no público geral, já 21% tomou reforço. Por isso, a importância do reforço, temos mais de 2 milhões e meio na expectativa do vacinômetro de pessoas que poderiam tomar o reforço e ainda não tomaram. Temos doses de adultos sobrando no Estado, e por isso, nós temos que incentivar a vacinação. Já temos disponíveis, disponíveis, para os municípios, 958 mil doses de vacinas para crianças. Então, tínhamos um estoque de um pouco mais de 400 mil, os municípios, mais de 170 mil doses de Coronavac, e recebemos, esse mês, 385 mil e 200 doses de vacina da Pfizer. Devemos receber, nos próximos dias, mais vacinas da Coronavac do governo federal. Vamos receber mais vacinas, semana que vem, da Coronavac e da Pfizer. Expectativa do Estado de Minas é que toda criança de 5 a 11 anos esteja vacinada com uma dose em fevereiro. Mas isso só vai acontecer se pais e responsáveis entenderem que a vacina é segura e é a única saída que nós temos para a pandemia. E a prova está nos dados de hoje. Se tivéssemos um micro-ono atrás, sem vacina, estaríamos vivendo um momento muito difícil. Obrigado. Para suas considerações, passamos a palavra novamente para o governador Romeu Zema. Eu queria salientar que estou no meu décimo primeiro dia de Covid. Os três primeiros dias realmente foram muito desagradáveis, com muita dor, com muita indisposição, mas tenho melhorado dia a dia e os sintomas são cada vez mais leves, apesar que a falta de olfato, de paladar e uma certa indisposição que às vezes surge e eventualmente ainda existe. Mas estou muito bem, já tenho quase que uma agenda normal, como já fazia antes de ter contraído o Covid. E o que eu quero salientar aqui é que o Estado está fazendo da parte dele, mas se as pessoas não tiverem consciência, a situação não vai ser resolvida. Como o doutor Fábio disse, nós já aplicamos mais de 37 milhões de doses. Nós estamos caminhando rapidamente para 40 milhões, mas ainda temos muitas pessoas que não fizeram, não completaram o seu ciclo de vacina. A dose de reforço é importantíssima. Os meus sintomas, como eu disse, foram relativamente leves e fica cada vez mais provado, depois até a própria secretaria pode levantar isso, que pessoas que estão sendo hospitalizadas com quadro grave são pessoas que se recusaram ou não fizeram o uso total da vacina. Então, o que nós estamos assistindo é uma sobrecarga, em alguns momentos, devido a algumas pessoas não darem crédito para a ciência. E o que nós sabemos até o momento sobre vacina é foram desenvolvidas por cientistas, por pessoas citadas e não por curandês. Então, nós temos de dar crédito. Nós precisamos lembrar de que o maior trunfo que nós temos na pandemia é a vacinação, mais do que qualquer outro fator. Estamos destinando, como foi mencionado, recursos para os municípios, em especial Belo Horizonte, que foi, talvez, uma das cidades mais afetadas do Estado, e o Estado de Minas, no contexto do Brasil, hoje, é um Estado que está muito bem posicionado no que diz respeito à vacinação e à taxa de óbitos. Infelizmente, Belo Horizonte, nem tanto. Essa responsabilidade é de todos, vacina tem em todo lugar, tanto para adultos quanto para crianças. O que tem faltado, como eu disse, é responsabilidade. E lembro que quem não é responsável acaba afetando a vida dos outros, expondo os outros desnecessariamente a um risco, e, portanto, o andamento, inclusive, do nosso trabalho. Nós estamos com aquele programa de reduzirmos a fila das cirurgias eletivas, e toda vez que você destina mais profissionais, mais recursos leitos para atender COVID, é menos cirurgia eletiva que é realizada, e menos pessoas que poderiam ser salvas. Então, não é hora de politizar saúde. Saúde é assunto para quem é da área, para quem estudou, para quem se formou nisso. Caso contrário, talvez não devesse nem ter formatura de médico, esse tipo de formação, já que não serve para nada, como algumas pessoas parecem dizer. Está havendo essa disseminação de fake news agora com relação a crianças, o que não procede. Nós estamos num período de férias escolares, e assistimos um aumento no número de crianças infectadas. Vou deixar aqui claro que nós vamos manter a data de retorno, dia 7 de fevereiro. Não vamos alterar. As escolas estão preparadas, através de protocolos sanitários, para esse retorno seguro. A grande maioria desses jovens já estão vacinadas, e é muito mais a respeito de esses jovens estarem em clubes, estarem jogando bola na rua, etc., do que estar dentro da escola, que é um ambiente que tem controle. Então, nós estamos muito conscientes de que estamos fazendo certo. E fica aqui. Vamos voltar às aulas e ver se o número de casos vai cair ou subir entre crianças. A nossa previsão é que caia, porque o ambiente é mais seguro e o processo de vacinação também está avançando. Com relação ao carnaval, cabe a cada prefeito estar acompanhando, fiscalizando, mas já deixamos claro que as nossas forças de segurança darão total apoio para que não haja aglomerações. Não podemos permitir esse tipo de aglomeração num momento tão crítico da pandemia como esse que nós estamos vivendo. Que vale lembrar, não está gerando tantas internações e óbitos, mas está gerando uma sobrecarga enorme no sistema de saúde, falta de medicamentos, de profissionais, etc., devido à grande quantidade de pessoas afastadas. E eu concluo aqui pedindo isso. Mais responsabilidade, mais consciência das pessoas. Eu sofri, nesses últimos 11 dias, as consequências vi que, mesmo sendo uma forma branda, é uma forma que quase que te impossibilita de trabalhar nos primeiros dias. E eu já havia tomado as duas doses e também a dose de reforço. Se não tivesse, com toda certeza, poderia ter tido muito mais complicações. Então, o que nós precisamos é disso. É mais responsabilidade de todos, porque dessa maneira nós vamos conseguir conduzir essa questão. Vacina tem. Falta essa questão da consciência. Obrigado. Este foi o pronunciamento do governador Romeu Zema. Iniciaremos agora as perguntas dos jornalistas. Convidamos o repórter Clever Ribeiro, rádio Itatiaia. Bom dia, governador. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Governador, em relação à pandemia, o Estado teme que haja um colapso. Aqui, ó. O Estado teme que haja um colapso aí no sistema de saúde, visto que o Brasil pode apresentar mais de 2 milhões de casos por dia. Isso nem testes iria mensurar, mas os especialistas dizem isso. E também em relação às duas outras questões, bem rapidinho, sobre a PEC dos combustíveis do governo federal para a retirada de impostos. E também em relação ao que o senhor divulgou hoje nas redes sociais sobre a negação do governo federal, né, da bandeira tarifária vermelha. Gostaria que o senhor comentasse para a gente, por gentileza. Obrigado. Bom, com relação à bandeira tarifária, ela prevê esse tipo de tarifa durante o período de escassez hídrica. Pelo menos, aqui em Minas Gerais, nós entendemos que essa escassez hídrica já passou. Nós estamos até com um excesso hídrico aqui, e não com escassez. Com relação ao ICMS do combustível, fui um dos governadores que propôs e tentei influenciar os demais com relação a manter o congelamento, porque queremos provar que o problema não é dos estados. Tanto é que nos últimos dois meses não houve nenhum aumento de ICMS por parte dos estados e o combustível continuou subindo. O que demonstra que o problema é o preço do petróleo, que o problema é a taxa de câmbio devido à instabilidade política. E também nós só temos no Brasil uma empresa que produz todo o combustível. Não há concorrência. Então, nós temos de origem. Ficar apontando o erro para os outros é extremamente tendencioso. Muito fácil fazer isso. E com relação ao sistema de saúde, vou pedir ajuda aqui ao Dr. Fábio, mas como nós mostramos aqui, existe uma explosão no número de casos, mas são casos brandos. O que nós estamos vendo é uma sobrecarga no atendimento primário. pessoas com sintomas gripais, etc. Com relação a internações, nós estamos extremamente seguros para poder prestar o atendimento que venha a ser necessário. Dr. Fábio. Bom, Cléber, complementando, nós fizemos essa previsão sobre o pico de 1º de fevereiro, como nós vimos. A média de permanência do paciente com Covid, com a Ômicron e vacinado, ela é menor do que ano passado. Chegava a 10 dias e hoje é 5 dias. Então, diante disso, nós temos aí uma tranquilidade em dizer que os leitos hoje existentes no Estado são suficientes para essa possível demanda. Nós mantivemos, como eu falei, os leitos, mais de 2.100 leitos, abertos até embaixo. Então, nós tivemos uma baixa no último semestre do ano passado. Os leitos continuaram abertos. Além disso, mais de 40 milhões que nós mostramos aí, nós vamos mandar aos municípios para que, se eles precisem, pontualmente, até alguns municípios que estão sofrendo mais, abrir um centro de atendimento a Covid separado, um PA novo, respiratório, abrir leitos clínicos, ele tenha recurso para isso. Então, essa é a nossa dinâmica. aumentar os leitos, caso necessário, em fevereiro, mas o que nós temos hoje e a expectativa nossa, pela proporção que nós achamos da Ômicron, é que a gente não tenha um colapso da saúde. São raros os casos, cada vez mais raros os casos que precisam internar, mas pelo volume muito grande de casos, pode realmente aumentar, vai aumentar nas próximas semanas. Mas, Belo Horizonte, provavelmente, o pico deve ser antes do restante do Estado. A capital foi onde começou primeiro a Ômicron, até onde vai cair primeiro. E, certamente, o Estado como um todo vai começar a cair a internação em algumas regiões em duas, três semanas. E a gente vai conseguir sair dessa aí, de mais uma página da pandemia. Secretário, só para fechar, o boletim do Infobrip, algumas apresentações, mostra que a curva de internação dos idosos, acima de oitenta anos, ainda é maior do que no ano passado, quando aí não tinha vacina. Aqui em Minas também está desse jeito, a orientação das pessoas protegerem os idosos? A proporção dos idosos sempre se mantém mais alta, porque eles são os maiores portadores de comorbidades. Então, sempre será a nossa preocupação. Por isso, a dose de reforço é tão importante nesse grupo. É isso que, mesmo vacinado, ele pode adoecer e pode morrer também. Por isso, quando a gente fala dos cuidados, em festas, em encontros familiares, evitar ser mais velhos, encontros sem máscaras, em locais fechados, porque, mesmo vacinados, eles são os mais vulneráveis. Lembra que a gente vacina idoso para a gripe todo ano. E todo ano tem idoso que morre de gripe. Então, a vacina é muito importante, nós vimos os dados, mas temos ainda que, nesse momento de muita circulação do vírus, proteger os mais vulneráveis, que as fontes de idosos com comorbidades. Muito obrigado. Obrigado, Clever Ribeiro, Rádio Itatiaia. Senhoras e senhores, devido a outros compromissos de agenda, o governador Romeu Zema pede licença, retira-se da entrevista e deseja a todos votos de proveitosos trabalhos. O secretário de Saúde ainda responde às perguntas dos jornalistas. Aproveito para convidar o repórter Renato Franco, Rede Minas. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 Então a nossa A nossa expectativa é que a gente Faça todo esse esforço Nessas próximas semanas Para depois a gente volte a normalizar Volte a dedicar as energias ativas Volte a ver o restante A grande diferença esse ano do ano passado Porque o ano passado Trauma estava baixo Então a gente conseguia Além de não ter adoecimento Mais hoje A vida estava normal Então o jogo de três está cheio De pacientes pós-trauma O ano passado E o ano passado As outras doenças estavam em baixa Trauma estava baixo Então a gente conseguia Além de não ter adoecimento Tanto os profissionais A gente jamais passou Hoje A vida estava normal Então o jogo de três está cheio De pacientes pós-trauma Motoqueiros que estão caindo Todos os dias Continuam caindo Então o esforço está sendo maior Está mais difícil Mas essa é a estratégia nossa Obrigado Segretário Pergunta enviada por e-mail Sebastião Filho Rádio Regional de Santo Antônio do Amparo Como o Estado avalia o ritmo da vacinação pediátrica E a adesão dos pais ou responsáveis? O cenário é otimista? Obrigado Sebastião pela pergunta A gente não tem o dado oficial dentro do vacinômetro Os municípios ainda não nos passam isso Mas a gente vem conversando com os municípios E a gente percebe ainda as vacinas disponíveis Mas muitos pais e responsáveis Não levando as crianças para tomar a vacina Então espero que sim Nós teremos doses suficientes Para mais de 1 milhão e 800 mil crianças Até final de fevereiro Que todos os pais entendam Que o melhor jeito de proteger o seu filho E todos da sua família É vacinão A nossa expectativa é que isso melhore Com a conscientização Com as pessoas percebendo que são fake news Que falam que a vacina é perigosa E agora com a inclusão de uma nova vacina Ante-Coronavac Não temos aí como esperar Vamos vacinar o mais rápido possível Convidamos agora A Azaf Alcântara TV Alterosa E secretário, bom dia, tudo bem? Desses novos dados Sabem a porcentagem dos que estão internados? Quantos não tomaram vacina Ou tomaram só a primeira dose? Tem esse dado? O dado que nós temos Ele é muito parcial A gente pega um dia A gente pega um dia Do mês E avaliamos Doze internados Que a gente consegue ver nominalmente Nós vimos que setenta e quatro porcento Dos que estavam internados Naquele dia específico Eram sem vacina Seis porcento Com apenas uma dose E o restante Vinte porcento Que tinham vacinado Com duas doses Quando a gente olha Ah, vacinado como interna? Interna Mas pelo número de vacinados Que nós temos E não vacinados Que é a minoria Que nós já soltamos Esse dado aqui A chance de internar E evoluir óbito É muito maior Daquele não vacinado Mas é uma fotografia Então nesse dia Setenta e quatro porcento Ou seja, três quartos Não tinham tomado vacina Só pra reiterar Como mantém Na onda verde Não tem restrições De público De eventos De bares Restaurantes Continua Nos mesmos horários Nos mesmos moldes, né? Nosso protocolo de eventos Ainda é válido Tivemos aí A conversa Com a Federação Mineira De futebol Reduzimos o público Nas duas pelas semanas Nas duas pelas rodadas Vamos nos reunir de novo depois Semana que vem Mas a expectativa nossa É importante É que o pico de incidência chegou Então a partir de agora A gente garantiu a assistência E a gente tem garantia Então qualquer atitude Que não seja Na garantia de leitos É parcial O paciente já existe Vocês sabem disso No dia a dia de todos vocês As pessoas adoeceram Nas últimas três semanas E agora a gente garante A assistência Garante os cuidados A vacinação E pra que a gente Travasse esse momento Mais difícil Dentro dos hospitais Pra finalizar Então o senhor disse Que vai investir Mais de 45 milhões Para o interior Esse investimento É pra que? Novos profissionais Novos leitos Ele é um investimento Para todos os municípios Que atendem Covid Então aqueles que tem Leitos hospitalares De UTI De enfermaria Tem UPAs Que tem atendimento Dos centros de Covid O C-Covids Eles podem pegar esse recurso Para comprar insumos Então a nossa expectativa É que ele pegue esse recurso E amplie o atendimento A gente está vendo Os próprios atendimentos Enchendo De pessoas Com síndrome gripal E ele vai poder pegar Esse recurso Atender melhor Expandir esse recurso E nos próximos dias A gente estará Nos copos De cada hospital De cada município Do estado Que vai poder utilizar Obrigado Agradecemos ao ASAF Pelas perguntas Convidamos agora A jornalista Priscila de Paula TV Record Boa tarde secretário Com relação a essas cirurgias Eletivas Que estão empresadas Por causa Da sobrecarga De atendimento De pacientes Com provavelmente O estado tem um número De quantos pacientes Que tinham cirurgias marcadas Que não conseguiram E não vão conseguir Por quanto tempo ainda? Priscila O grande problema Das cirurgias eletivas As vezes estavam acontecendo E nós fizemos Um grande programa A gente não opera mais Minas Gerais Mais de 200 milhões de reais Para incentivar as cirurgias O grande problema Hoje É nos profissionais Os anestesistas Estão adoecendo Cirurgiões adoecendo Então o nosso problema Hoje realmente De alguns municípios É ter as cirurgias acontecendo Com o adoecimento Da população em geral Mas nós tínhamos Nós estamos Cerca de 350 mil pessoas No estado Esperando uma cirurgia A nossa expectativa É que a gente zere Essas cirurgias Com esse programa Obviamente Isso vai atrasar um pouco Por causa da Omicron Que a gente não conseguiu acelerar No mês de janeiro E fevereiro Mas nós Cada fila É de cada município Mas nós temos aí Cerca de 350 mil pessoas Do estado Aguardando uma cirurgia Isso Isso Para o ano Isso são pessoas Que estão com a guia Esperando uma cirurgia Tá Uma outra pergunta Com relação A vacinação de crianças De 5 a 11 anos Aqui no município A gente está tendo Muitos casos De famílias Que porque as crianças Adoeceram Estão indo aos portos Buscar a vacina Depois que as crianças Recuperam E a orientação É que esperem 30 dias O estado Tem alguma informação Desse tipo E qual é a orientação Para famílias Que tem que vacinar os filhos Mas que os filhos Estão saindo ali Dos sintomas A recomendação Do Ministério da Saúde É que quem teve Covid Confinado Espere 30 dias Sim para tomar a vacina Na recuperação Do Ministério da Saúde Nós vamos lembrar Que a minoria Das crianças Pegaram Covid São muitas crianças Para ser vacinadas Então assim A vacina não está faltando Neste momento Então não é por isso Não é por causa dos sintomas Ou da Covid Que pessoas estão deixando de ir Certamente O maior problema O pessoal está Na adesão De pais responsáveis Com medo da vacina Muitos Os fake news foram divulgados É importante dizer Que a vacina de RNA Que é da Pfizer Não vai mudar O DNA das pessoas E a vacina da Pronovac É a mesma vacina Com a mesma tecnologia De quase todas as vacinas Que todo ano tem essa forma Então essa vacina Tem que ser tratada Com uma vacina qualquer Fazendo parte da rotina da criança Com a mesma coisa Com a mesma coisa E com uma vacina